Aí, agora o Weed conseguiu. Caralho, o Weed vai deixar só a câmera do bicho ali, onde? Caralho, esse Weed, velho. Agora ficou maneiro, vou contar pra porra. Quem achou maneiro de tá um aí, dropa? Ficou brabo, ficou brabo. Ele tá jogando sério agora. Quá, quá, quá! Não trocas! Quá, 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 brosito! Não troca nunca! O Pino não me ajuda em nada, louco. Vamos perder, vamos perder. Vai ser feio, vai ser pra nós. A partir de amanhã eu vou colocar... Não troca! Ainda tem o Carlos, viu caro? Ainda tem o Carlos ainda. Não troca! Tem o Weed pra amassar a sua cara também. Vai todo mundo, vai todo mundo aqui vai ter ele. Massar a cara dele. Ele não pediu um V1. Agora ele vai ter o V1. Não troca, não troca! Ele não pediu, não faz porra. Não trocaste, muito facilito, manito. Deixa eu tirar a câmera do... A câmera do Punish aqui. A cara da Lendor é concentrada. Não te regalei, não te regalei. Guarda, guarda, não vai sair em frente. Primeiro peito que eu vi. Punish. Trope, a reação dele vai demorar alguns segundos depois, tá? Que shampoo tu usaste? Vai ficar maneiro. Que? Que shampoo tu usaste? Shampoo tu usaste? Shampoo... Como é que fala Lodge? Shampoo? Lá pra ele. Que tabu usa? Isso, isso. Que usa tu, irmã? Não, não. Eita! Eita! A cimeuta! A cimeuta! Olha a reação nele! Olha a reação nele! Caralho! É pulando, né? É a reação nele! Caralho! É pulando! Caralho! Hein, Wid? Pulando, ele dá capa, ele né velho? Pulando, voando, ele dá capa. Sim, bicho é bagaçador. Bicho é meio bagaçador. Cabeça, filho. Moleque voando, dá capa. Que desgraça isso. Que desgraça isso. Goku deu um empurralho do lado dele. Bicho é meio bagaçador. Bicho é meio bagaçador, esse safado. Ami, ami, ami. Que tu estamos com o Ami, hein? Ami, ami? Ai, Dan... Da Cruz come muito gelo, é, mano? Foda. Da Cruz, essa lenda, meu Deus do céu. Vai indo pra cima. 4x4. Foda que tá 4x4, né, mano? Eu não queria pôr muito olho, não. Tá apertado, tá apertado. Isso é um Power Ranger! Mano, da Cruz não tá nem puxando a toma. Isso é um piso, velho. Nossa, meu Deus. É porque ele é meio lagado, tá ligado? Tipo, quando ele tá no ar, ele já tá no chão, velho. Às vezes o lag é bom pra ele. O gringo. Eita! Ah! Coa, 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 coa. Assim tem que ir. Não tô acreditando que o da Cruz vai derralinho. Obrigadinhos. Vá! Não pega neve, velho. Não pega neve. Não pega neve. Não troca, não clica. Ó, e o gringo tá meio animado. Ele tá meio animado. Ele tá meio animado. Ele vai ganhar um. Ele tá meio animado. Ele vai ganhar um. Ele tá meio animado. Não, mas nem pra dar Cruz virão. Vira, da Cruz. Que de virada é mais gostoso. Ele tá meio animado, o gringo aí do lado aí, tropa. Ele tá meio louco. Ele tá meio louco. Ele tá meio louco. Ele tá meio louco. Tá meio doido. Não tem como tá agitado. Não tem como tá agitado. Ele tá meio barulho. Ele tá meio né. Ele vai parar lejos. Ele tá meio louco. Hein?! Hein?! Da Cruz, a lenda. Merruchador. Bora que bora. Dá-lhe que dá. Le da Cruz tentou puxar o capa. Conseguiu. O que tá era agachando? Da Cruz excelente. A irmã do Livoi. Gelou. Vimária vai indo pra cima gelou de novo. Vamos, vamos, não tem. Ele agacha quando ele erra o tiro, aí o cara põe ele. É, quando... Na hora que ele agacha, o cara dá. É o vacilante. Nossa, que pedrada, mano. Essa foi... Quá, quá, quá! Ah, é a cara dele, olha a cara dele, olha a cara dele ali. Você conhece o Pato Donut? Ô, Lloyds. Muito facilito. Saiu, saiu, tá na calma no vídeo. Oxi. Olha ele rezando, olha ele rezando. Tá rezando, tá rezando, tropa. Tá rezando, a lenda tá rezando, pra não vender o... Punicha, está pedindo... É, é, é... Adiós... Adiós... Una... Una esperanza. No, nosotros... Ustedes quieren una esperanza. Vengan a tu. No, 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 no... Vamos a repetir o aparecido. Caralho, a voz dele é... Uma parecida da outra, mano. Não é? Da cruz tá meio bugado, tem que ter lá o meu... O Domi Dios, mano. Iiii... Domi Dios vagou. Não vai ter fair play não, tá? Pra mim é o Domi Dios que tá travado. Javi Maria. Dale que dale. Rapaziada, chuva de trevinho, chuva de seguidor no três, ó. 1, 2, 3, tamo junto, é mais. Floda 40kzão, vamo pra 40k na live. Muito gringo, mano, muito gringo na live. Vamos, Domi. Vamos, Domi. Claro, manito. Tô indo bem contigo. Uooooooow! Quem tá gostando da live de tão aí, rapaziada? Não tem se perer, não tem se perer. Não tem se perer. Caralho, é pulando, mano. Quem gosta da live, da... Dela live... Dita uno. Cara, dá capovador. É um cachorrão insano aí, hein? É, velho. É, é muito gringo. Tem que falar gringo agora. Ai, que pecado. Perê! Que crime, que crime. É, era bom pegar o... Só que ele desintalagado, né? Nessa hora dos pulos, ele ia tomar uma dosada na cara, velho. Olha. Hum, tá dando muito certo. Hum... Grutou no pé. Segura, mano. Curiati! Tá, que só quer dar capo, segura o melhor do que o modelo, não que eu não tô entendendo. E o bicho não se cura não, tá? Não, Dacruz. Ele é maluco, ele é maluco. Ah, por que que ele vai bater? Não, não. Ele é maluco. O Dacruz tá meio doido, ele pô. Caralho, que que o Dacruz tá fazendo, mano? Ele tá meio doido, mano. Ele tá meio doido, mano. Mano, o cara não rila, viado. Cara, esse cachorro! Eita! Eita! Cua, cua, cua! Cua, cua, cua! Cua, cua, cua! Caralho! Esse moleque tem uma sensidade desgraça, né? A Dacruz tem que ficar parada para dar capa. É o quê, rapaz? Ah, não. Não acredito que eu fiz isso, não. Colocou pelo Google o tradutor e eu vi o idão. Caralho, mané! Foi o Tailong, foi o Tailong, esse irmãozinho. Você é bem doente, você... Caralho, quem falou isso? É o gringo que falou isso? Foi o Tailong, foi o Tailong, cara. Caralho, o gringo falou que... Mano, o gringo farpou. Farpou o quê? Farpou o Dacruz, falou que o Dacruz tem que ficar parado para poder dar capa. Toma! Toma aí, ó. Toma aí, seu doente. Vai pra cima, vai pra cima desse doente. Vai, Dacruz, vai. Não, Dacruz, puxa esse MG, cara. Meu Deus do céu, mano. Vai dar com um de vítima. É isso, meu parceiro. É isso, meu parceiro. É isso, meu parceiro. É comoção, é comoção, bora. Que colher. Vamo, Alamin. Vamo, Alamin. É tujão. Vamo, 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 vamo vender uva. Vamo, Alamin. Vai ser uma zoeira agora. Vamo, Alamin. Que cara. Mano, o Dacruz tem que ganhar para comemorar, mano. Na moral. Não, 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 não. Caramba, 6x6, mano. Tá acirrado isso aí, mano. O Dacruz já faz muita grita, né? Mas o Dacruz já faz muita grita, né? Ele é a curra, mas sai agora. Não tem regalo, não tem regalo. Vai ser só uma pedrada de desert. Oh, é só. O Gringo nunca cambia um mouse para ver se faz click. Pede o Vitor aí ou alguém. Vai, vai, dá cruz. Se tranca aí, viado, se tranca aí, viado. Mas o Vitor não tá. Calma aí, deixa a capa aí, Lott, que nós dá. Ai, mano. O cara está curando meio doente, velho. Não, não. Mielo, mielo, mielo. Me dá muito medo, mano. Corre, muito, corre muito. É claro, só pechone, só pechone. Pura pele. Pura pecho, muito pechone. Modo racha, não tem como. Não, mano, que cabeça, mentiroso, mano. Olha os capas aqui, esse moleque dá, mano. Pega ali. Boa, boa, boa. Deserte, desert da cruz. Deserte da cruz, meu Deus, meu Deus. Não, 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 não. O Vitor é merda. O que tu me disse? Caramba. Não, da cruz, ó, trego da cruz. O que eu disse? Aaaaaa..... O que eu disse? O que eu disse? O gringo, o fraco para cá? El gringo nunca cambia um mouse. Para ver se hace clic. Caralho, falaram aí que gringo não troca nunca Com a pumaça pra ver esse clique Calma, olhou, calma Deixa agora, vai, coloca o que aconteceu Caralho, olha esse Mano, olha esse puniz Nervoso?